Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui na área, seja bem-vindo ao canal Family Movie e hoje eu vou estar falando aqui com vocês referente a uma série que saiu agora há pouco tempo na Netflix chamado Gatunas. Se você já assistiu essa série Gatunas, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ela. Caso não tenha assistido, fica então aqui com a gente no vídeo de hoje para você conhecer um pouquinho mais sobre o que é que acontece nessa série chamada Gatunas, ao qual a Netflix abordou um tema de uma doença ao qual eu já falei aqui em alguns vídeos relacionados, eu vou estar deixando passando ele aqui em cima no card sobre algumas doenças que eu já falei nesse nosso canal do Family Movie. E hoje eu vou estar falando sobre uma doença chamada Kleptomaníaca, que nada mais é do que se baseia nessa série chamada Gatunas. E segundo um site chamado Jornal da Manhã, cerca de 6 pessoas a cada mil pessoas têm esse tipo de doença. Ou seja, realmente esse mal pode estar assim beirando perto da gente e a gente não acaba descobrindo pensando que realmente é uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo acontecido ali no fato que é o roubo. Na verdade a pessoa sofre de uma doença e acaba assim guardando para ela mesmo. E pela história eu até que cheguei a gostar um pouco dessa série, mas a Netflix deixou um pouco a desejar porque eu pensei que fosse uma coisa e acabou se dirigindo a um outro tema nessa série. E nessa série ela conta a história de três meninas que possuem essa doença, sendo que em uma delas acontece uma coisa lá, que assiste a série lá para você entender o que é. E tem uma parte engraçada dessa série, meio que engraçada, que uma delas que sofre dessa doença acaba sim querendo vender um casaco para poder realizar sim uma viagem lá que ela estava querendo. E ela acaba sim se encontrando com a menina que ela estava querendo vender o casaco, sendo que a menina acaba roubando ela. E como diz o velho ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E essa série, como eu já falei, ela acaba abrindo um pouco a sua visão para essa doença. Não existe esse negócio de a pessoa ser pobre, a pessoa ser rica. Qualquer tipo de pessoa pode ter esse tipo de doença. E geralmente esse mal, como na própria série acaba dizendo, isso daí se baseia um pouco mais na família. Se a família é desestruturada, se ela tem aquela estrutura toda corretinha e tal. E isso nessa série de gatunas, a Netflix deixa bem explícito que realmente quem tem esse mal, quem tem essa doença, a grande maioria dela é devido a família não ser bem estruturada. Bom, mas tem uma parte engraçada dessa série, que eu não sei se foi um gafe da Netflix ou se realmente existe. Comenta aqui embaixo se você conhece. Lá nos Estados Unidos existe o Enem, e eu nem sabia que existia isso. Lá nos Estados Unidos. E como eu falei no começo lá do nosso vídeo, lá para o finalzinho dessa série, uma dessas meninas faz uma revelação bombástica, a qual acaba que quem essas outras duas, fique de mal com essa menina. Então assiste lá para você saber o que é que acontece, de o porquê que ela acaba assim, desfazendo por um período essa amizade que elas tinham assim tão forte. E no final dessa série acontece um desfecho que eu nem imaginava que iria acontecer, devido a essa toda reveravolta que acontece nessa série. Ah, e no nosso próximo vídeo eu vou estar fazendo uma surpresa para vocês. Então, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho, para você estar sempre recebendo as nossas novidades em primeira mão. E também não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, caso você já tenha assistido essa série. E te garanto, essa surpresa você vai ficar de queixo caído. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu!